Então pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo de Dead by the Light aqui no canal E pessoal, o vídeo de hoje é o seguinte, é um vídeo um pouco diferente Eu só quero comentar com vocês rapidinho aqui, num vídeo bem curto O que eu tô achando até agora do capítulo do Resident Evil, tá? Eu jogo no console, então eu não tô jogando ele Mas o pessoal pediu pra eu falar mesmo assim Meio que o que eu tô achando pelo que eu tô vendo Eu tô assistindo o pessoal jogar e tudo mais E óbvio que eu tô tirando algumas conclusões, mesmo sem estar jogando Dá pra ter noção do que tá acontecendo, tá bom? Bom, de cara, eu já quero falar aqui Acho que não é novidade pra ninguém, que esse é o capítulo que eu tô mais ansioso pra ver na história do jogo Porque, assim, é a minha franquia favorita Eu sempre joguei todos os Resident e sou um fã Então é por isso que eu tô bem empolgado E o que eu tô achando, vamos lá É o seguinte, por enquanto tá bem foda Mas, tipo assim, tá muito foda Eles conseguiram colocar os três melhores personagens do jogo De toda a franquia O Leon, a Jill e o Nemesis Sem dúvida são os melhores Pra falar a verdade Eu queria que o Mr. X tivesse vindo Mas vendo o Nemesis no jogo Eu mudo de opinião O Nemesis ficou melhor Ficaria melhor do que se eles tivessem colocado o Mr. X Além do Nemesis ser um pouco mais emblemático Sobre as perks Eu achei muito foda essa mecânica deles colocarem coisas novas Agora dá pra você craftar, fazer um item dentro do jogo Isso é muito legal E ainda mais uma flashbang Mano, foda Foda demais Eu tô muito ansioso pra poder ver como é que vai ser isso E tipo Você poder usar a flashbang Meio que começar É, você tá meio que combatendo o que ali, tá ligado Você tá lutando pela sua vida Você joga porra numa granada E é isso Tenta sobreviver, tá ligado Isso é foda Isso é da hora Ainda mais um bicho enorme Intimidador Tipo o Nemesis Dá um cagaço Meio que É como se fosse Você pega um recurso ali E usa tudo mais Isso é muito foda Isso é muito foda Essas coisas novas que a gente tava precisando É Eles adicionam tanta coisa nova Inclusive os zumbis Que pelo que eu vi Tipo O que que eu posso falar sobre os zumbis? Eles não tão só ali no mapa, tá ligado? Eles Eles se mexem Eles fazem alguma coisa Isso é surpreendente na minha opinião Sério O trabalho que eles fizeram com os zumbis e tudo mais Isso é muito foda Vai tiltar um pessoal aí Que eu tô ligado Que o zumbi ele pode literalmente te dar body block Te matar Mas mano Foda-se Eu não tô nem aí pra isso É Eles conseguiriam adicionar os zumbis E tá interessante, tá ligado? É Assim Isso é incrível Tem que bater palma pra eles mesmo Que tá bem foda Na minha opinião, óbvio Tudo que eu tô falando aqui é a minha opinião Claro E Sobre o Nemesis O poder do Nemesis Eu não entendi muito bem O que Como funciona O poder É Do que pro Pra quem tá Jogando Óbvio, né Mas eu não consegui Eu entendi o básico do poder dele e tal Mas Assim Entender O que você pode fazer com ele Eu preciso que A gente precisa que o desenvolvedor venha e fale Ó Dá pra você fazer tudo isso aqui Tá bom? Esse é o poder dele Explicar tudo direitinho Eu acho que eles precisam fazer isso Urgente Tá bom? E a última coisa que eu queria falar É sobre os mapas As perks do sobre-evento Já falei Que as perks Tanto do sobre-evento Quanto do Do killer Estão bem legais São mecânicas Legais Acho que a minha perk preferida Da DLC É a do Leon De você Poder criar a granada Lá e tal Isso pra mim é Foda demais Filho Demais E A última coisa que eu queria falar É do mapa Da delegacia Puta Que Pariu Pra quem jogou O remake Eu joguei aquela porra Eu literalmente Platinei o jogo Eu sei Tudo Mano Desse mapa Sério E tá igualzinho Mano Tá idêntico Tá maravilhoso Assim Eu amei o mapa O pessoal vai odiar o mapa Porque é um mapa fechado É um mapa É Bem Com corredores bem Curtos Assim E o pessoal odeia isso A maioria do pessoal Simplesmente não suporta isso Então eu já consigo ver o pessoal odiando o mapa É Claro Todo mundo vai falar bem do mapa Nesse período de início da DLC Todo mundo vai falar que é maravilhoso e tal Mas vai ser igual o Midwitch O pessoal vai odiar o decorrer do tempo Vão quitar quando cair nesse mapa Não importa o que aconteça Assim Eu que amo o mapa fechado Tô apaixonado nesse mapa Que tá lindo E tem tanta referência Mano Tanta sala específica Que você Reconhece Sabe Mano A delegacia é incrível E eles conseguiram fazer Ficar maravilhoso Tem tanta referência ao jogo Que eu fico de cara Eu tô muito empolgado pra jogar isso aqui E eu acho que é isso Eu amo o Leon Eu amo a Jill Mas eu amo muito o Leon Mas tipo assim Muito mesmo O cara é foda demais Ele é o meu personagem preferido da franquia E ainda bem que eles colocaram o Leon Pelo amor de Deus Eu ficaria tão decepcionado Se eles tivessem colocado O povo do Village Não por o Village ser um jogo ruim Mas Assim Todos concordam que os antigos são melhores E é isso Eu acho que eu consegui falar mais ou menos Tudo que eu penso do capítulo até agora Tá incrível Eu só queria entender melhor Como é que tá o poder do Nemesis Mas isso aí eles vão explicar com o tempo E É O mapa tá incrível Os personagens estão incríveis As perks Estão incríveis E eu não tenho nada a reclamar disso Simplesmente tá maravilhoso Os zumbis estão incríveis É Toda uma mecânica nova Que a gente cria no jogo E eles Sabe Tão adicionando E eu tô feliz Eu quero jogar isso daí Eu quero muito jogar isso aí Gravar muito vídeo sobre o capítulo E é Eu acho que é isso Eu acho que eu falei tudo o que eu queria falar Tá bom Então Esse foi um vídeo um pouco mais diferente Que eu Queria passar a minha opinião Do que eu tô vendo Eu não tô jogando Tá Lembrando isso Eu tô vendo Porque Como eu disse Eu jogo no Playstation E não tem PTB Inclusive Eu quero muito que eles ponham um sistema desse Não sei porque não tem É É alguma coisa exclusiva da Steam Isso daí Não é Enfim Isso é assunto pra outro momento Mas eu queria muito Poder estar jogando É Com o maravilhoso Leon Né Todo mundo ama esse cara Né Pelo amor de Deus Enfim Então é isso Um grande abraço Um grande beijo pra você que assistiu até aqui Essa é a minha opinião Pelo que eu vi até agora Espero que não mude Porque se continuar desse jeito assim Tá incrível Pra mim tá incrível Maravilhoso Perfeito E o melhor capítulo desse jogo Disparado Ok Então é isso pessoal Vou finalizar o vídeo por aqui Eu te amo E até o próximo vídeo Tá mano Tchau tchau Tchau